Música Boas pessoal, daqui não falo Furumonas e sejam bem-vindos a mais um episódio de OPERAÇÃO Nada secreta, todos podem saber desta operação, esta operação é para todos Estamos aqui para continuar a nossa aventura Eu falei tudo isto para ninguém descobrir, aqueles aliens do OVNI não podem saber que eu estou a observá-los Eu estou a tentar descobrir tudo sobre eles Portanto eu não sou o Furumonas, neste episódio eu sou o José Eu sou um boneco de neve, isto não fez sentido nenhum Mas estamos aqui para continuar a nossa aventura Nós conseguimos ver o nosso objeto bolador de bolo voador não identificado E nós temos que nos despachar até chegar lá Nós não, o Furumonas não vai lá, é só o José Exato, ok Mas nós temos que, oh temos aqui uma espada de diamante Nós temos que descobrir e destruir aquela nave espacial Portanto, vamos lá, toma Não, não, não Eu acho que o José não está contente Vamos continuar a correr, vamos sair daqui Acho que é mais fácil do que estar a tentar matá-los Mas o que é que tem aqui dentro? Não tem absolutamente nada Mas ali tem um diamante Eu gosto de diamantes Ok, nós precisamos de uma alavanca para continuar Eu quero uma alavanca Tu não tens uma alavanca Eu quero uma alavanca Anda cá Ok, não tem uma alavanca Nós temos que continuar a fazer parkour Temos que fazer parkour até cá acima Porque aqui provavelmente temos uma alavanca Não, não tem, ok, não tem alavanca Vamos continuar a subir Nós precisamos encontrar uma alavanca Que é para passar e entrar no nosso Que não é nosso No objeto bolador Não identificado daqueles alienes Eles são a principal razão disto tudo Foi por causa deles Que o José Ou que o Joaquim morreu Na era do futuro Eles mataram-no Nós temos três alavangas Eu não sei porque é que não utilizo uma das que eu já tenho Mas... Cala a vanga Outra vez, cala a vanga A ver se corre melhor Ok Uau Estes cripas não gostam de mim Ok Mas agora já podemos passar e tentar chegar ao objeto Lá em cima Ok Nós temos que salvar o bolo das garras do mal E esta abóbora não está aqui a fazer nada Eu é que sou o José Portanto vamos colocar isto na cabeça Oh, não dá porque isto é uma jack-off Isto é uma daquelas lanternas Que nós não podemos colocar na cabeça Oh, não Eu não sabia Eu sabia Os aliens não gostam de mim Os aliens têm aranhas Agora só não sei se os aliens são aranhas Ou se são os animais As aranhas são os animais de estimação dos aliens De qualquer forma Eu não gosto dele Ok Tu agora podes quebrar lã verde Tu precisas de encontrar uma alavanca Três escadas e quatro lãs verdes Que estão escondidas neste objeto bolador não identificado Quando encontrar Quando encontrares essas coisas Vem continuar a procurar e a perseguir aqueles Malditos ninjas Mini ninjas, claro E mata-os a todos Nós temos que matar os mini ninjas Oh, haha, eu sabia São estas lãs verdes Que nós temos que apanhar Ok E eu já tenho um inventário Muito cheio Isto não é bom para ninjas Ok, vamos só tirar isto Blah 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 Eu estou só a imitar isto, peço desculpa Ok Eu estava... Eu pensava que não era possível Fazer stack de 64 Que era só 16 no máximo Mas ok Parece que é possível Porque... É, as stacks de bolas de neve são 16 e... Oh, está aqui a segunda A segunda E nós agora já podemos matá-los Não, precisamos de 4 Claro Hum... Mas é, acho que só está... Só devia dar para apanhar 16 bolas de neve Temos aqui as escadas Ok Os aliens estão ali daquele lado E curiosamente... Oh não, está aqui Estou-te a ver Esses olhos verdes Não me enganam Eu consigo aproximar-me de ti E matar-te À espadada Não, não consigo Porque estás... Protegido Ok Não se enganaram É, mas eu estava à espera De encontrar uma nave espacial mais... Moderna Digamos assim Eu estava à espera de uma coisa mais... Deste ano Oh Malã verde Deste... Neste episódio eu estou a ver tudo Eu acho Ok Mas eu estava à espera de encontrar assim Uma nave toda Em ferro Uma coisa assim Mas não Ok Temos aqui um bolo Temos aqui outro bolo Outro bolo Outro... Ok Mas temos aqui agora... Outra coisa Temos que partir esta alavanca Vais precisar dela Para continuar Certo Eu já tenho quatro Mas... Não interessa Ok Nós agora podemos descer Suponho eu E... Temos aqui alguma coisa Algum item Não... Ok Nós temos que colocar aqui Coloca a alavanca No bloco de diamante Ainda bem que eu li esta placa Antes de colocar Sem pensar Sem pensar Aqui não tem nada escondido Ali também não Ok Nós temos aqui este baú Que tem... Que tem... Que tem muita coisa Não... Não tem... Brincadeira... Não tem nada Isto é um bolo Ok Vamos continuar a subir Nós precisamos Tu és suposto Ter três lãs E três escadas Agora Ok Oh Vais precisar de três escadas Para chegar ao checkpoint Ok Acho que é isto Chegámos cá acima Estou sem palavras Isto é a flor da amizade Obrigado Ok Esta é minha Eu tenho que levá-la comigo E tenho que meter-la na minha cabeça Não dá Mas eu vou colocá-la No inventário Ela tem que vir comigo Coloca os teus itens importantes Neste cart E puxa-o Ok O meu item mais importante A flor da amizade Vai Sobrevive Eu espero que ela sobreviva Eu espero que eles não me estejam a enganar E vão-me fazer perder os itens Ok Se quisermos voltar atrás para colocarmos os itens Eu já fiz isto Antes de continuar Certifica que tens três lãs verdes Nós já temos isso Ok Portanto nós podemos continuar E chegar Até Este Quarta lãs Temos quatro lãs Ok E vinte e um guest ears E um bull Finalmente vamos poder matar os ninjas Andam cá Agora é a minha vingança Vingança fenonóstica Não Não Têm de morrer todos Vocês mataram a minha família Vocês mataram os meus amigos Vocês mataram Ou tentaram matar os fenoninhos Não Eles não os mataram ainda os fenoninhos Portanto vocês têm de morrer Portanto vocês têm de morrer Eu tenho pena deles Oh Está aqui a flor da amizade Ok Magnífico Ok Nós podemos salvar-nos Ok Vamos continuar a fazer parkour Oh Ok Não Uau Eu acho que posso fazer parkour aqui É mais rápido Oh não Sai Sai do meu parkour Eu só Só eu é que posso fazer parkour Sai do que Toma 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 Não Eles trocaram de posição Isto sou mal Isto sou bastante mal Eles trocaram De bloco É Eles são amigos Eles não trocaram de posição Nada disso Ok Estamos aqui agora Temos aqui bull Que eu vou comer para Não morrer Ok Vamos só tirá-lo dali Para não cairmos Estamos cá finalmente Ou não Ainda falta aqui Eu acho que vou cair neste último Eu tenho aquela Sensação Oh Ha 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 Afinal não Estava Estava a brincar Sai daqui Usa a tua lã Ok Nós podemos agora colocar as lãs E tu tens que sair daqui TEM Coloca o cabelo das ovelhas aqui Ok Cabelo da ovelha E só agora Reparei que o som estava super alto Eu peço desculpas Eu espero que não esteja Não tenha estado Horrivelmente alto Vocês também não me querem ouvir Eu tenho certeza Portanto Eu estou triste A lã Ok Nós temos que colocar aqui outra lã É isto é como se fosse uma escada Em parkour Mais lã E Oh Chegámos ao topo do objeto bolador não identificado É isto Obrigado por chegar Oh O quê O quê O quê Eu pensava que nós íamos salvar a vila E que nós tínhamos que trazer este bolo de volta até a vila Eu não acredito nisto Sobe até ao topo para recolheres o teu item especial Ok E muito obrigado a Skydas Minecraft Deadlogs MR360 Clash Eles esqueceram-se de mim Eles não me... Eles não me... Mas eu busquei um jogo E também é tipo por jogar... Ok Menos mal Eles lembraram-se de mim Mas... Ok Estou triste Até fui no parkour Isto não foi de propósito Isto... Isto... Isto é a minha tristeza Eu quando... Eu quando fico triste Isso reflete-se no meu parkour Eu... Eu... Peço desculpa Eu não queria Eu... Eu tentei o meu máximo Eu... Eu não sou merecedor deste... Deste mapa Ah... Ok Oh... Mas temos uma armadura que tem uma... Oh... E temos aqui... Temos aqui golds Ok A armadura mais inútil Não interessa-me Mas nós vamos levá-la porque é... Brilhante Olha para isto Eu... Eu nem sei Olha para isto Agora temos com uma armadura toda diferente Mas eu acho que é só uma solução para este mapa Eles enganaram-me Eu pensava que nós íamos levar o bolo Até à... Até à vila E salvar os aldeões E deixá-los mais contentes Portanto nós temos que rebentar com tudo isto A nossa... O nosso destino A nossa escolha É destruir tudo Porque eles destruíram Os nossos sonhos É... Clica na alavanca para ativar o teu item especial Oh... Não... Estou a ouvir barulho... Salta na água Oh... Não... Estou a ouvir barulho... Foi estranho Porque nós tivemos que destruir o nosso... O OVNI E também o... O Super Bull Ou o Grande Bull E portanto nós não conseguimos regressá-lo Ou... Ou trazê-lo de volta Até à vila Mas... É... Rebentámos com o OVNI Que é a parte que realmente interessa Muito obrigado pela vossa companhia Se gostaram, claro Cliquem no gostei E adicionem aos favoritos Eu... Eu conto com o vosso apoio Vamos mostrar a força dos feroninhos Neste último episódio Ha ha! Um abraço E... Até à próxima! Creeper! Ah!